Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai entender o que é o Simples Nacional e quais as vantagens para as empresas Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe esse vídeo aqui Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business Bom pessoal, o Simples Nacional é um regime de arrecadação, cobrança e fiscalização de impostos Que unifica 8 impostos municipais, estaduais e federais em uma só guia de pagamento E a medida já completa, 10 anos, agora no ano de 2017 Veio para desburocratizar o pagamento de impostos e incentivar o micro e pequeno empresário Quem pode aderir ao Simples Nacional? Bom, somente se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte E também a microempreendedores individuais, os famosos MEIs, regulamentados aí pelo estatuto Em agosto deste ano aí, o Comitê Gestor do Simples Nacional Regulamentou um aumento no teto anual de faturamento Para que as empresas possam se enquadrar nas regras do sistema Eu vou colocar pra vocês aí no vídeo os novos valores válidos a partir de 2018 Microempreendedor individual até 81 mil reais por ano Microempresa até 900 mil reais E empresa de pequeno porte até 4,8 milhões de reais Todos os estados e municípios têm participação obrigatória no Simples Nacional Mas o teto de faturamento pode variar de acordo com cada região Uma outra pergunta bastante frequente é a seguinte Quem não pode aderir ao Simples Nacional? Bom, não podem aderir ao Simples a empresa que, entre outros, tem aí Outra pessoa jurídica como acionista Participe do capital de outra pessoa jurídica Seja filial, sucursal, agência ou representação no país de pessoa jurídica com sede no exterior Também não pode aderir ao Simples Nacional Aquela empresa que tem um dos acionistas com participação em qualquer outra empresa A empresa de fins lucrativos Considerando-se que a soma de receita bruta dessas empresas ultrapassa 3,6 milhões de reais Ou que tenha sócio que more no exterior Ou aquele que é constituído sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo Ou exerce atividades relacionadas à energia elétrica Importação de combustíveis, automóveis e motocicletas Transporte intermunicipal e interestadual de passageiros Crédito, financiamento, corretagem, câmbio, investimentos, cigarros e por aí vai Existe uma lista bem grande que eu vou deixar para vocês aqui no link deste vídeo Para você poder conferir se você pode ou não pode aderir ao Simples Nacional Mas via de regra geral é isso aí que eu já disse para vocês E como que você pode aderir ao Simples? Bom, a adesão ao Simples está disponível apenas pela internet Empresas em início de atividade têm um prazo de até 30 dias para efetivar a sua adesão ao regime Depois das inscrições no CNPJ e de ter suas inscrições estadual e municipal O prazo começa a contar depois do deferimento da última inscrição E tem limite máximo de 180 dias corridos na inscrição no CNPJ Após esse prazo, as empresas só conseguem realizar adesão no mês de janeiro do próximo ano E empresas que não estão em início de atividade Só podem pintar pelo Simples no mês de janeiro Do primeiro ao último dia útil Vale também dizer, pessoal, que é possível fazer o agendamento da adesão E se antecipar a esse prazo Antecipando as verificações dos pré-requisitos com a opção do regime E o agendamento está disponível no site do Simples Nacional Nos meses de novembro e dezembro do ano anterior ao da adesão Bom, quais impostos o Simples unifica? Uma dúvida muito frequente, né? Que imposto que eu vou pagar dentro do Simples Nacional? E assim, dependendo da atividade da empresa O Simples unifica o quê? O Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, né? Que é o IRPJ A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Que é a CSLL Também está lá dentro a Contribuição para o Programa de Integração e de Formação do Patrimônio do Servidor Público O PIS-PASEP Também está lá dentro a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Que é a COFINS Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias E sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal E o de Comunicação, o famoso ICMS Esse aí dá dor de cabeça, é o famoso ICMS E o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS Também está lá a Contribuição Previdenciária Patronal, o CPP Vale dizer, pessoal, que recentemente o SEBRAE Estima que a redução da carga tributária pode chegar a 80% Além de isenção de diversas contribuições Quanto menor a empresa, maior o benefício Então, segundo o estudo do SEBRAE O Simples está aí para beneficiar os pequenos Mas, Léo, quais as desvantagens do Simples Nacional? Até agora você só falou coisa boa, será que é isso mesmo, né? Bom, vou falar um pouquinho para vocês as desvantagens O cálculo do Simples Nacional é feito sobre o faturamento da empresa Em vez do lucro O que pode fazer com que a empresa pague o mesmo volume de impostos tendo prejuízo Além disso, as empresas não marcam na nota fiscal o quanto foi pago de ICMS e IPI O que não permite que seus clientes aproveitem créditos de impostos Em vendas para o setor industrial, por exemplo Esse tópico poderia afastar potenciais clientes Outra desvantagem seria a seguinte As empresas de pequeno porte têm um limite extra para importações A empresa pode declarar a receita bruta anual de R$ 9,6 milhões Sendo que R$ 4,8 milhões destinados às exportações E R$ 4,8 milhões referentes ao mercado interno E em caso de empresas com menores gastos e com folha de pagamento O regime pode perder a sua vantagem E pedem assim análise individual em comparação com outros regimes de tributação Como o lucro presumido e o lucro real Então às vezes é mais vantajoso você estar no lucro real ou estar no lucro presumido Nem sempre é mais vantajoso estar no Simples Nacional Mas via de regra é o melhor que tem para você que está começando Beleza pessoal? E para finalizar esse vídeo aqui Caso a minha empresa não se enquadre no Simples Quais são as outras opções de tributação? Bom, essa aqui é muito frequente mesmo na minha caixa de e-mails Eu vou responder para vocês As empresas que não preencherem os requisitos para adesão ao Simples Nacional Tem duas outras opções de regime de tributação Uma delas é o lucro presumido e outra é o lucro real No caso de quem adota o lucro presumido A apuração do Imposto de Renda para Pessoas Jurídicas e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido Tem por base de cálculo uma margem de lucro prefixada pela legislação de acordo com a atividade da empresa O cálculo do lucro exato da sua atividade é dispensado Exceto quando ele vem de algumas situações específicas Como ganho de capital e ganhos com aplicações financeiras Já no lucro real, o empreendedor deverá calcular o IRPJ e a CSLL sobre seu lucro exato Com os ajustes previstos na legislação Então não havendo a margem de lucro presumida Se a empresa tiver prejuízo ao longo do ano, não precisa pagar esses tributos Tem mais vídeos aqui no canal explicando melhor como funciona o lucro presumido e lucro real Peço que vocês procurem aqui no canal que vocês vão encontrar eu já falando muito sobre isso Tem também outros vídeos explicando melhor como funciona o Simples Nacional Vale a pena conferir Qualquer outra dúvida pessoal, deixe aqui nos comentários Também se você já está no Simples Nacional Gostaria que você deixasse aqui o seu comentário da sua experiência Como foi e como está sendo Ou se você já saiu, se você melhorou ou piorou indo para o lucro real Deixe a sua experiência aqui nos comentários para melhorar o nosso conhecimento sobre o assunto Bom, no final desse vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você se inscrever no meu outro canal Que é onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Afinal nem só de contabilidade a gente vive Do lado direito eu vou deixar um link para você aprender um pouquinho mais sobre o assunto Basta clicar no vídeo que você vai aprender um pouquinho mais sobre o assunto E no canto inferior um link para você clicar e inscrever-se aqui no canal Faça com mais 71 mil inscritos que já se inscreveram aqui no Contabilidade TV E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é gratuito Então é isso pessoal, agora eu estou indo embora Fui, até a próxima Fui, até a próxima E até a próxima